Galera, agora o cefador te dá gift cards. É isso mesmo. Todo dia primeiro de cada mês você concorre a um gift card no valor de 30 reais. E pra ganhar é fácil demais. Basta ser inscrito no canal cefador Empires, e comentar os vídeos postados aqui no canal, que você já vai estar concorrendo. Comente quantas vezes quiser, quanto mais você comentar mais chances tem de ganhar. Promoção válida até dezembro, leia as regras e participe. Boa sorte. Bora pro vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. 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 Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.